Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e esse vídeo é pra me mostrar como fazer o molde e deixar cortadinho todos os materiais que nós vamos precisar pra fazer essa necessaire. Essa necessaire, gente, vai ser a nossa aula de domingo, dia 5 de abril de 2020, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo depois dessa data, esse vídeo já vai estar, a aula dessa necessaire já vai estar aqui no canal, e eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês depois que acontecer o ao vivo, tá? Nossa aula ao vivo é no domingo, dia 5, às 9h30 da manhã, na minha página do Facebook. Se você não quer perder, eu vou deixar o link da minha página aqui na descrição, tá? A aula ao vivo é bem legal, porque a gente pode conversar, bater papo, tirar dúvidas, tá bom? E a gente vai fazer, então, o passo a passo completo dessa necessaire com fole. E nesse vídeo eu venho aqui rapidinho contar pra vocês todas as preparações, como vai ser uma aula um pouco mais longa, por isso aí é uma técnica que exige um pouco mais de tempo. Então eu vou dar uma adiantada nesse vídeo, pra no domingo a gente só montar ela, tá? Então vamos lá. Primeiro passo que vocês vão fazer, o download do molde, tá? O molde do espelho, esse molde chama espelho. Espelho o que que é? É essa parte aqui, ó, parte da frente e a parte de trás da necessaire. Isso é o espelho, tá? O link pra fazer o download do molde vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você não sabe o que é descrição, bem aqui embaixo do meu dedo tem uma setinha pequenininha. Você aperta a setinha, vai abrir toda a descrição. Clica no link e faz o download do molde. Lembrando que pra fazer o download no computador ou no celular, você precisa ter o programa que abre arquivos em PDF, porque o molde tá em PDF, tá bom? Aí vocês vão fazer o download do molde. Fez o download do molde? Ainda assim, pega uma régua e confere se as medidas estão certinhas. Eu recomendo que vocês imprimam do computador para a impressora, porque geralmente do celular pode dar alteração nas medidas, tá? Lá no computador vocês escolham a opção padrão ou a opção tamanho real pra que fique nas medidas certinhas, tá? Imprimiu o molde? Vai cortar ele em cima do risco, ó. Corta em cima desse risco preto. Deixando aqui a observação que quem fez esse molde pra mim, a vetorização foi a Papele, tá? Designer e personalizados, é a empresa do meu irmão. Eles também fazem etiquetas de cetim, tag, adesivo, várias coisas. Aí quem imprimiu o molde, o contato dele tá aqui, ó, tá? Quem quiser fazer algum orçamento, tá bom? Cortou o molde em cima do risco, ele vai ficar assim. O meu tá amassadinho, porque eu já usei ele pra cortar a bolsinha. Ele ficou assim, tá? Então, aqui a gente já tem o molde do espelho. E agora aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês rapidinho como cortar as outras duas partes que nós vamos precisar. Que é o canal do zíper, que eu vou explicar pra vocês, ó, pra quem não conhece. Canal do zíper, essa parte aqui, ó, aonde a gente coloca o zíper. E o fundo é essa parte aqui. Depois que a gente une aqui, ó, fundo da bolsa, fundo da necessaire com o canal do zíper, a gente forma o fole, tá? Que é o nome desse ajuste aqui, ó, desse tipo de necessaire. Necessaire com fole, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou passar pra vocês as medidas e como eu faço pra riscar retinho, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu arrumar aqui a mesa, pegar a caneta. Primeiro, a gente vai cortar o molde do fundo. Parte do fundo da bolsa, vai anotando aí, viu, gente? Vai ser 33 por 10. Essa é a medida do fundo da bolsa. O que que eu fiz aqui, gente? Peguei duas folhas sulfite e emendei com uma fita crepe no meio, tá? Não tinha um papel maior, então, se você não tiver... Se não tiver folha sulfite, pode ser folha de caderno, tá? Só precisa emendar, porque senão não dá a medida aqui que a gente precisa de 33. O que que eu vou usar? Eu vou usar aqui, ó, as bordas aqui em cima e a lateral vai ser o que vai me ajudar a guiar, porque aí eu sei que o meu corte vai ficar retinho. O que que eu vou fazer, gente? Primeiro, eu vou marcar os 33. Com a minha régua bem próxima aqui em cima, eu marco aqui, ó, 33. Só fiz uma marcação, vou até dar um zoom, pra vocês verem melhor. Marquei 33, 33 por 10, tá? Agora eu vou usar minha outra réguinha menor, eu vou vir aqui nessa outra lateral e vou marcar 10. Pronto, marquei 10. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir marcando vários pontinhos de 10. Gente, isso aqui é coisa, tipo, de primário, né? Mas é a maneira que eu faço pro meu corte ficar retinho, ó. Venho fazendo vários pontinhos no 10 centímetros, ó. Até que eu cheguei aqui na marcação dos 33, desço 10 centímetros. E agora, gente, é só eu pegar aqui a minha régua maior e vou unir os pontinhos, ó. Unindo os pontinhos, agora eu tenho certeza que o meu molde tá retinho, tá? 33 por 10. E aqui embaixo eu vou riscar agora o canal do zíper. Ele vai ser 27 por 5. Vou usar essa linha de base, ó. Vou riscar aqui, ó. 27. Marquei 27, tá? Marquei 27 aqui. Por 5. Aqui embaixo a gente marca 5. E aí eu venho novamente, ó. O 5 da régua tá aqui no risco. Venho marcando. 5, 5, 5. Opa, enroscou aqui. Até chegar aqui no 27. Aí eu viro a régua. E vou ligar os pontos, olha só. Tá? Então, aqui eu tenho fundo. Vou escrever. E canal. Tá? Aí a gente vai precisar também de um molde pra fazer a alcinha. A alcinha vai ser 25 por 10. Tá? Então, vou pôr aqui, ó. 25. Venho na lateral. Por 10. Não tá dando pra ver, desculpa aí. Por 10. E venho marcando, ó. 10. 10. 10. E por último eu desço aqui no 25. E faço a emenda dos pontilhados, tá? Sempre recomendo, gente, a fazer no papel o molde. Faça no molde pra depois pegar o molde e riscar no tecido. Porque assim a gente não perde tecido e não corta tecido torto. Tá? Então, além desse que vocês vão imprimir... Por que que eu fiz esse pra imprimir? Por causa das curvinhas. Pra ninguém ter dificuldade. Além desse, a gente vai precisar, então, de mais esses três moldes. Aqui eu vou escrever... Alça. Tá? E agora eu vou cortar em cima do risco esses três moldes. Pronto, gente. Cortei. Então, agora aqui eu tenho os moldes que eu vou precisar pra fazer a minha necessaire. E agora eu vou passar pra vocês a quantidade de cada material a gente vai precisar cortar de cada molde. Pega a caneta pra anotar aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou separar esses e a gente vai começar por esse aqui, que vai ser o do download do molde, tá? Esse aqui é o espelho. O espelho nós vamos cortar duas vezes no tecido principal, duas vezes no material de forro, pode ser tricoline, mas aqui eu tô usando o bagun, que ele é impermeável, tá? E duas vezes na manta R2. Isso é o que a gente vai cortar da parte do espelho, tá bom? Vou dar uma pausa aqui, agora que eu já mostrei o tecidinho lindo que eu vou usar, pra mostrar pra vocês que já tem no site disponível o kit dos materiais pra quem quiser adquirir, tá? O link do site vai tá aqui na descrição, tá bom? No kit de materiais vem o tecido de unicórnio, que vai ser esse, que eu vou usar na live de domingo. Esse de mandala digital lindo, maravilhoso, que foi o que eu usei nessa necessaire. Esses dois tecidos, o tamanho é de 50 centímetros por 75 centímetros. Aqui tem o bagun pra usar de forro. O bagun tem o tamanho de 50 centímetros por 1,50. Dois metros de zíper. E aqui tem os cursores decoradinhos. Dois de flor, dois de estrela. E tem seis cursores simples, tendo três dourados e três niquelados. Esse é o kit. O kit, gente, dá pra fazer quatro necessaire, se cortar bem direitinho, bem, os moldezinhos bem pertinho um do outro. Aí dá pra fazer quatro necessaire com esse kit aqui, tá? Que eu tenho disponível à venda no site, então quem quiser adquirir é só acessar o link aqui na descrição, tá bom? Então tá aí, ó. Aqui são os cortes que a gente vai precisar para o espelho. Vou deixar aqui no cantinho. Agora aqui, ó. O molde do canal do zíper. Canal, deixa eu dar um zoom aqui. O canal do zíper eu vou cortar. Também duas vezes no tecido principal. Duas vezes de forro, que aqui é o bagun. Por que o bagun é permeável? Se for maquiagem, alguma coisa e vazar lá, não vai manchar o tecido, tá? Duas vezes o bagun e duas vezes a manta R2, tá bom? Então esse é o canal do zíper. Agora aqui, ó. O molde do fundo da bolsa. O fundo da necessaire, aliás, né? Esse vai ser diferente, tá, gente? A gente vai cortar apenas uma vez de cada material. Uma vez a parte do tecido, uma vez o bagun e uma vez a manta. Essa, então, é a parte do fundo da bolsa. E aí, a gente vai precisar da parte do bolsinho, que é esse bolsinho aqui, ó. Agora vocês vão entender. Pra fazer o molde do bolsinho... Deixa eu achar aqui onde que eu coloquei o meu molde. Aqui, tinha perdido o molde. No molde do espelho, gente, vocês vão reparar que tem essa marcação, ó. Dobra do bolso. E essa linha, a gente vai dobrar em cima da linha. E aqui eu tenho o molde do bolsinho. E aí eu vou cortar esse molde, ó. Uma vez no tecido principal e uma vez no bagun. Aqui eu tô usando só esses dois materiais, porque o bagun já é mais firminho. Se de forro você for usar só tricoline, eu recomendo que, então, vocês usem também aqui nesse bolso, uma camadinha de TNT ou entretela pra deixar ele mais firminho. Tá? Então, essa é a parte do bolsinho. Pra fazer o debrum do bolso, que é o quê? O viés? Aqui, ó. Esse viésinho aqui, que é o acabamento do zíper, a gente vai precisar de um retalhinho no tamanho de 20 cm por 4, tá? Isso é opcional. Quem quiser usar o viés pronto também pode, tá bom? E por último, a alça, né? Que a gente fez também o moldezinho da alça, tá aqui. Uma vez no tecido, tá? Ó. Uma vez aqui o tecido da alça. Tá cortadinho aqui. E a gente também vai precisar de alguma coisa pra estruturar a alça. E aqui eu tô usando a manta R2 também. Que agora a gente vai pro ferro de passar. E eu vou explicar pra vocês aí como que a gente vai fazer, tá? Pra passar. Vamos começar aqui, ó. O que a gente vai fazer? Estruturar tudo na manta. Tudo o quê? Tudo que é principal, ó. Espelho. Principal, principal. Vou passar o ferro na manta. Canal. Principal, principal. Vou passar aqui o tecido. Na manta. A parte do fundo da bolsa também, ó. Passar o ferro. Tá bom? Então, vou passar o ferro em tudo isso. E a única coisa. A parte do espelho, eu já vou, aqui do outro lado também, colocar o bagun, que é a partezinha do forro. E passar uma costurinha em volta. Tá bom? Vou fazer isso e volto aqui, então. Bom, meninas. Eu fiz aqui, então, ó. Parte do espelho já tá com o forro aqui, com manta. Canal do zíper com a manta. E eu passei uma costurinha em volta pra não soltar, tá? Porque eu vou deixar guardado até domingo. Então, às vezes, solta. Então, já passei uma costurinha bem na beiradinha, ó. Só pra segurar. Fundo da necessaire também na manta. Também passei uma costurinha bem na beiradinha. Só pra segurar. As partes do forro do canal do zíper e do fundo tá separadinha aqui, tá? A gente vai usar assim. Partezinha do bolso também separadinha, tá? Aqui, ó. O viésinho do bolso separado. A alça, gente. Olha o que eu fiz na alça. Ela tava assim, né? Dobrei ao meio, passei o ferro. Eu abri, dobrei as duas extremidades, encontrando ao centro, colocando aqui dentro a mantinha. Pra estruturar, passei o ferro. E por último, fiz essa tirinha, passei o ferro. Então, eu formei aqui a alcinha, tá bom? Então, gente. Eu vou iniciar a live no domingo com os materiais dessa maneira, tá? Além disso aqui, a gente vai precisar de dois cursores. Que aqui eu vou usar esse de estrela. Que é o mesmo que vai no kit pra quem adquirir. E aqui, o zíper, tá? Eu tirei um metro de zíper, vai sobrar um pouquinho. Mas aqui tem um metro de zíper pra fazer a nossa necessaire, tá bom? A única coisa, gente, que não tem no kit, deixando claro aqui, é a manta R2. Vocês têm que comprar a parte, porque no meu site não tem manta R2. Bom, então é isso. Espero vocês domingo. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários pra mim responder vocês antes de domingo. Porque todo mundo no domingo quer, assim, ó. Todas cortadinhas pra fazer a aula junto comigo, tá bom? Todo mundo junto comigo no domingo. Costurando às nove e meia da manhã na minha página do Facebook, tá bom? Tchau, tchau. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.